E aí galera Agora eu vou postar pra vocês aí um skin extra aí Do Ninja Shinobi Hotsuma Eu já postei aí os 4 ninjas Agora eu vou postar pra vocês aí um extra aí Que vai tá aí também junto lá na página de animações e armas Ninja Esse ninja aqui também pra vocês Ele é um pouquinho difícil de achar aí, mas tá aí Pra quem quiser Tá muito bacana também, que eu usei aí nos vídeos Eu vou postar pra vocês Pra vocês utilizarem aí Com um pack de animação, armas e tudo mais Pra quem quiser Só baixar aí Muito bacana Ninja Shinobi Hotsuma Bem legal ele Combates aí com ele Ele tá lá na página lá de animações E armas Shinobi Ninja Shinobi E ele vai tá lá embaixo Lá junto com os outros skins lá Beleza? Então Fui Get that thing out of the way 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 Obrigado.